Dois dias em crise, só foco a polícia Corpo puxa danos que por consequência só trazem chatices Me apanha na bitch, escrevo-me um livro Mente tabuada com linhas de soma, então tomo o meu nib Essa fama não mata a minha fome, sou dos poucos que sabe o meu nome Tiro a farda do corpo do homem que levou para o sky o seu filho de Antónia Se a saudade caiu e me tomo, não há pomada que passe o hematoma Cachapeiro com sangue no olho, então puxa essa faixa sentada e confonde Brilha no sky tipo Cristo, mente lidada com o guito, mente blindada com isso Quis chaper o que é ser pai, que falas do que é ser livre Troca essa mágoa por vício, troca a porrada por quilos Faixa essa conta do início, mete a tua mente no ofício Fecha a tua porta com trinco Se eu teu suporte, teu dia da morte Não contes com a sorte, arromba essa porta Se o peito te dói, assume o controle É que isso me é moro É que isso é só Eu amo Estou a viver esse filme que só me causa drama Lágrimas caem e o mundo está-me a bater palmas Essa distância entre nós está a acordar os meus traumas Quer correr com calma Eu amo Estou a viver esse filme que só me causa drama Lágrimas caem e o mundo está-me a bater palmas Essa distância entre nós está a acordar os meus traumas Quer correr com calma Bala na cabeça quando o vento tosse A ver sofrer o esquenta quando o tempo sobe A relação está no fundo quando a gente desce A meta é fazer ouro enquanto a gente come Quer ver festas no pátio da cota Só fartura no meio das sobras Não há joelho que dobra essa rota Pagar a filha que te fez mais forte O tempo Não há forma de tomar o tempo que não nos pertence O tempo faz o dinheiro tornar-se o propósito quase tudo Assim eu quis Assim Deus dará Em nome do pai Do filho E de quem não volta mais Heyo mama Estou a viver esse filme que só me causa drama Lágrimas caem e o mundo está-me a bater palmas Essa distância entre nós está a acordar os meus traumas Quer correr com calma Heyo mama Estou a viver esse filme que só me causa drama Lágrimas caem e o mundo está-me a bater palmas A satisfância entre nós está a cortar os meus traumas A satisfância entre nós está a cortar os meus traumas Quem correr com calma Heyo mama Tchau 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 Tchau